Bom dia, boa tarde ou boa noite! Hoje eu vim responder uma pergunta que eu recebo demais, tanto aqui no YouTube, como lá no nosso Instagram, Passo a Passo Criativo, que é Como colocar o cursor no zíper de metro de forma fácil? Gente, isso é treino! Vou mostrar pra vocês as técnicas, as dicas que eu tenho, mas é treino. Pra quem não conhece, isso aqui é um zíper de metro. Olha, ele vem aqui, você compra na medida que você quiser. Eu gosto muito de usar esse tipo de zíper, porque ele facilita bastante. Como ele solta inteiro, ele facilita muito, fica mais fácil da gente fazer a costura. Vou pegar um pedacinho pequeno que eu tenho aqui, só pra dar de exemplo aqui pra vocês. No meu caso, eu uso o zíper de metro número 5, então eu tenho também que procurar o cursor número 5. Tem gente que usa aquele menorzinho, que é o número 3, daí tem que ser sempre o cursor e o zíper do mesmo número, tá? Eu gosto de usar o 5 e o 5 aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, abri, né? Destaquei, tá? De um lado, do outro. Vamos dizer que eu tô fazendo uma necessaire, costurei um lado, costurei o outro, agora chegou a hora de colocar o cursor. Então, eu vou fazer o seguinte. Parte mais alta do zíper, tá vendo? Olhando ele aqui de ladinho assim, a parte mais alta é a frente do zíper, onde estão os dentes dele. Então, com o zíper de frente, pego o cursor com a parte do puxador pra cima. Se, vamos dizer que o meu... Quer ver? Deixa eu fazer um risquinho. Vamos dizer que aqui o meu... É... A minha costura, vamos dizer que a costura tá até aqui, e nesse outro tá até aqui. Vamos dizer assim, tá? Então, ó, aqui tá saindo minha costura. Então, eu tenho que acertar a costura com a costura, ó, deixar retinho. Se a ponta do zíper ficar desencontrada, como ficou aqui, ótimo! Melhor, tá? É isso que a gente precisa. Se ela estiver desencontrada, você vai fazer o seguinte. Senão, eu vou mostrar também a outra alternativa depois, tá? Você vai fazer o seguinte. Pega a parte maior... Vou fazer mais perto aqui, ó. Parte maior, encaixa de um lado do cursor do zíper. E você vem com ela, ó, vem andando esse cursor, até ele chegar bem na beiradinha aqui, ó, dessa outra partezinha que tá menor, tá? Quando ele chegar aqui, você segura ele aqui na posição, encaixa essa outra parte. Olha aqui como ele ficou. Tá encaixadinho. Desculpa, gente, tô numa gripe. Coloco na mesa, seguro, ó, as duas perninhas, tá? Eu uso o dedo pra encaixar aqui e segurar as duas perninhas. Aí, eu pego o cursor e vou puxar. Nem sempre ele vem de primeira, mas, ó, tá vendo? Ele não tá vindo. A gente dá uma empurradinha e puxa. Ó, ele vem. normalmente nas peças, a gente pede pra puxar inteiro isso aí e colocar de novo e parar com ele pela metade. Ó, daí eu venho aqui e repito a operação. Coloco do lado, coloco do outro. Ó, vou encaixar aqui desse outro lado. as duas partes. Seguro. Puxo inteiro. O segredo é a gente sempre segurar bem as duas partes, tá? Bom, agora que eu melhorei aqui da minha crise de tosse, vamos lá, vou te mostrar uma outra alternativa, tá? Esse lado que tá riscado eu vou deixar assim, ó. Vou usar desse lado. Vamos dizer que eu tenho o zíper assim, ó, nessa posição alinhado aqui, tá? Ele tá alinhado. Aí fica mais difícil eu colocar. Então, o ideal é quando ele tá alinhadinho assim certinho, a gente sempre é melhor entrar primeiro de um lado, depois do outro. E aqui não vai dar, não vai ficar legal. Então, a gente faz o seguinte, a gente pega um dos lados, e eu tiro um pouquinho aqui, ó, do dente. Assim, ó, dou um cortezinho assim e depois corto pra cá, ó. Tá? Ficou assim, tá vendo? O tecidinho do zíper ainda vem até aqui, mas os dentinhos eu cortei. ó, aí ele vai tá alinhado aqui o tecidinho, mas vai ter um espaço aqui que vai ser ideal pro meu encaixe. De repente, usando essa técnica pode ser até mais fácil pra quem tá começando, tá? Aí a gente vem aqui com o cursor sempre primeiro na parte maior, ó. Nesse caso, a parte maior é esse lado aqui, certo? Onde tem o zíper o dentinho maior. então encaixo aqui, ó, na minha parte maior, ó, olha só. Depois eu venho aqui nessa parte que tá menor, encaixo aqui, ó, tá? Seguro um lado, seguro o outro lado, ó, os dois lados aqui. Seguro e puxo o zíper, ó, tá? Tá certinho. Daí eu posso aqui, ó, sair, dependendo do passo a passo a gente precisa sair e voltar, né, com o cursor do zíper. Abro mais uma pontinha aqui e faço a mesma coisa. Encaixo o lado que tá maior do dentinho, venho pra cá, encaixo no lado que tá menor, ó, apoio, gosto sempre de apoiar na mesa alguma coisa. Seguro um lado, seguro o outro e puxo. Gente, pra mim, ó, tá vendo como ele fica certinho, ó? Pra mim, o grande segredo de colocar o cursor no zíper de metro é ponta desencontrada e segurar os dois lados na hora de puxar o cursor, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, porque realmente esse vídeo eu fiz pra ajudar vocês, porque chegou muita, chega sempre muita pergunta sobre isso. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar nos comentários aqui embaixo, pode também falar comigo lá no nosso Instagram, passo a passo criativo, tá bom? Tô sempre online e faço o possível pra responder todo mundo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal que tem sempre vídeo novo.